E agora tem alerta de saúde aqui no programa. E ele vem da cidade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, onde já foram registradas 5 mortes por febre amarela. Outros 16 casos suspeitos estão sendo investigados na cidade. Olha só. Na região de Caratinga, 5 pessoas morreram com suspeita de febre amarela silvestre. As mortes começaram a ser investigadas depois que pacientes deram entrada no pronto atendimento com sintomas da doença. Em comum com todos os que foram acometidos, nós começamos a ver forte indício de que tratava-se de febre hemorrágica silvestre. 11 pessoas estão internadas com suspeita da doença em hospitais de Caratinga, Governador Valadares e Belo Horizonte. Amostras de sangue foram levadas para a Fundação Ezequiel Dias. As mortes de alguns macacos da região também estão sendo investigadas. O animal é o principal hospedeiro do vírus. Além da região de Caratinga, o Vale do Mucuri também registrou mortes por suspeita de febre amarela silvestre. 14 pessoas morreram com sintomas da doença. Os pacientes que apresentam suspeita do vírus estão sendo levados para o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otônio. A gente está informando os municípios e a Secretaria de Saúde onde estão ocorrendo esses casos, para que a gente segure o doente lá, não mande todo mundo para cá, porque a gente não tem condição de absorver todos esses pacientes. Uma reunião de emergência foi feita ontem para definir estratégias de combate à doença. O Ministério da Saúde já foi notificado dos casos. A vacinação é a única forma de combater a febre amarela silvestre entre os humanos. Uma força-tarefa para imunizar os moradores das cidades afetadas está sendo montada. No Vale do Mucuri, também foram encontrados macacos mortos. Essa semana já tem descoberto de macacos mortos em Poté, em município de Ladainha e próximo a nós aqui em Valão. Febre amarela, malária, onde vai ser a próxima e qual vai ser a doença? Cólera, como diz o Henrique Maia. Não é Henrique?